Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos aí do outro vídeo, né? Vocês acabaram de assistir o vídeo falando sobre a Venezuela. E agora vamos falar do quebra-pau em Brasília. STF, Congresso em Conflito Aberto. O bicho tá pegando. O pau comeu. Basicamente, nós vimos uma coisa que a gente não tinha visto antes. O STF tirou o dinheiro do Congresso. O Congresso foi e tirou o dinheiro do STF. Ou seja, mostrou pra todo o povo brasileiro o que realmente interessa a quase todos os políticos e o que realmente interessa aos togados. Dinheiro. É isso mesmo. É briga pelo nosso dinheiro. O meu dinheiro, o seu dinheiro, agora eles estão quase saindo no tapa por causa do nosso dinheiro. O Congresso quer o dinheiro que é nosso, pra que eles gastem como eles querem. E os togados querem o nosso dinheiro também. Porra, juiz, ele precisa assistir a final das Champions Leagues, né? Pelo amor de Deus, né? Nós temos que pagar pra que um juiz vá assistir joguinho de Champions League pra ter um segurançazinho do lado dele. Mordomo, sei lá que porra que era. Mas era o nosso dinheiro. Então é inacreditável, mas o bicho tá pegando. O pau tá quebrando. E eu tô torcendo pra briga. Eu tô torcendo na pra briga. Eu sou igual aquele cara quando você era moleque, lembra? Que botava a mão assim e falava assim, cospe aí, ó. Se você cuspir aqui é porque você não sei o quê. Aí você tira a mão e cuspir na cara do outro. Exatamente. Eu tô com a mão assim, ó. Aqui o tal é os TF, aqui tá o Congresso. Cospe aí, cospe aí. Cuspiu na cara do Alexandre de Moraes. Vai deixar, Xandão? Vai deixar? Uh, uh, cuspiu na cara do Lira. Lira, vai deixar o Dino cuspindo na sua cara? Eu quero é que eles quebrem o pau. Quebrem o pau brigando pelo nosso dinheiro. Fala aí, se inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Se você não assistiu o nosso outro vídeo, quando terminar aqui, assista o nosso outro vídeo, que é importante você assistir, porque lá a gente fala da Venezuela. Falar de Venezuela é falar do Brasil. O Lula acaba de soltar a mão do Maduro. Olha que loucura. Eu vou explicar mais sobre isso. Assista outro vídeo. Olha esse vídeo do Gustavo Gaia aqui, que simplesmente arrebentou. Um dos melhores vídeos dele. Vamos lá. O pau tá quebrando feio em Brasília nesse momento. Pode até não parecer, mas nos bastidores está sendo travada uma das mais sangrentas guerras. Tá parecendo sim, Gaia. Tá todo mundo vendo. E todo mundo tá brigando pelo nosso dinheiro. É briga pelo dinheiro dos trouxas. Trouxas somos nós. Entre o Congresso e o STF. Finalmente, né? Finalmente, o Congresso reagiu e foi pra cima do STF. Mas o que causou essa revolta do Congresso? O que causou essa revolta do Senado e da Câmara dos Deputados para estarem combatendo tão ativamente a Suprema Corte Brasileira? Vai no comentário, pessoal. Responde pra ele aí. O que causou essa briga? Vai no comentário e coloca ali. O que você acha que causou? O nosso dinheiro. É claro. Os nossos impostos. Eles estão brigando pelo dinheiro que a gente é roubado pra pagar imposto, aonde nada na nossa cidade melhora, mas a gente fica com cada vez menos dinheiro. É isso. Será que foi as ilegalidades dos inquéritos ilegais? Será que foi desrespeito à Constituição? O cerceamento da liberdade de expressão? A prisão de idosas com a Bíblia na mão? O que causou o escândalo do Alexandre de Moraes? Não. Primeiro, pra você entender o que tá acontecendo, você tem que saber exatamente o que são as emendas parlamentares. Todo deputado e senador recebe ali entre 40 e 60 milhões. Não é que recebe. Tem o direito a destinar 60, 40 milhões de reais, de forma impositiva, ou seja, o governo brasileiro, o Lula, não tem nenhuma interferência nisso. Destinar pra onde ele quiser. Pra hospitais, pra comprar vereadores, pra comprar prefeitos, pra roubar, pra ONGs, pra ações sociais. É o mais valioso bem que a maioria dos deputados e senadores consideram. Tem gente que vira deputado e senador só por causa das emendas. Imagine, 40 milhões por ano que você pode deixar. Tem gente... Poxa, Gustavo. Eu acredito que a maioria dos políticos, eles entram na política exatamente pelo dinheiro. Exatamente pelo nosso dinheiro. Então não é tem gente. A maioria deles fazem isso. Nós precisamos mudar esse bando de vagabundo que tá aí. Como você quiser. Você constrói e compra a sua base pra se manter eleito perpetuamente, né? Até o fim da vida. Você compra prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Rouba. É a principal fonte de desvio de verba. É a coisa mais valiosa pra eles. E aí, Lula, tentando controlar o Congresso, coloca o seu capanga, Flávio Dino, que os próprios senadores votaram pra colocar no STF. Faz o L pros senadores agora, né? Nós tentamos avisar, mas eles não escutaram. Lula vai lá e aciona o seu capanga do STF, que é esse cidadão aqui. Todo mundo já conhece ele, né? O Flávio Dino. O Flávio Dino vai lá e toma a seguinte decisão, que foi o estopim dessa guerra que a gente tá vendo agora. Vamos lá. STF suspende emendas impositivas até novas regras de transparência. Sobre o argumento de que quer buscar transparência, isso que é mentira, porque o Lula é o que mais direcionou verbas sem transparência, Flávio Dino suspendeu as emendas impositivas. Emendas impositivas. O dinheiro que o governo é obrigado a deixar que os deputados e senadores destinem como eles bem quiserem. Não é critério dele escolher se vai ou não vai. É obrigado. Essa é a vida de 80% dos deputados e senadores. Eles vivem por causa disso, tá? Eles nem se importam com Constituição, com legislação. Boa parte é só isso que eles querem. O STF, o Flávio Dino vai lá e suspende. Ou seja, deputados e senadores não poderão mais usar esse dinheiro. É muito dinheiro. Aí começa a reação. Vamos lá. Suspensão de emendas por Dino amplia atritos entre o Congresso e a CFTN. Muito eufemismo aí. Amplia não. Foi poupar o negócio. A treta tá feia. Após o impasse com o STF, câmara adia a votação de texto da tributária. Só pra você ter uma ideia, hoje mesmo seria a votação do texto da tributária. O comitê gestor, aquele comitê soviete que o Lula pagou pra conseguir impor, com uma reforma tributária que ele pagou também. Então pra ter mais controle ainda, o Lula quer tirar todo o dinheiro de todos os deputados e fica só ele determinando quem vai receber. Lira reagiu. E reagiu de novo. Lira convoca a sessão na quinta-feira pra derrubar a MP do Judiciário. Essa medida provisória do Lula, ela destinaria 1,3 bilhões ao Poder Judiciário em aumentos de salários. Derrubou. Lira organizou pra derrubar. Então, ó, duas pauladas que o Lira deu. O Lira deu. Flávio Dino cancela o dinheiro dos deputados e senadores. Lira vai lá, não vota o comitê gestor do Lula, do soviete, e tira dinheiro do STF. Aí o que o STF decide fazer? Aí o STF recuou. STF adianta a referenda de decisões de Dino sobre emendas para a cista. Então, essa decisão do Flávio Dino, que seria só lá pra frente votada, o STF foi lá e adiantou pra ser votada agora. Provavelmente já articulando a derrubada dessa suspensão. Por quê? Porque se eles vierem pra cima do Congresso, eles foram pra cima de algo que é muito mais importante pra maioria dos deputados e senadores do que liberdade de expressão, democracia e direitos constitucionais. Muito mais importante é o dinheiro. Na minha opinião, a maior... Desculpa usar essa palavra, tá? Mas a maior desgraça que existe no Congresso hoje é o fato de deputados terem direito a distribuir dinheiro que não foram eles que produziram. Distribuir dinheiro dos outros. Seu dinheiro. Mas aí eu discordo com o Gustavo Gaia. O problema não é o deputado distribuir o nosso dinheiro, né? Nós sempre teremos de ter alguém para distribuir o nosso dinheiro. O problema é ter deputados bandidos, deputados corruptos, deputados irresponsáveis distribuindo o nosso dinheiro. Esse que é o problema. Porque não importa... Alguém vai ter que distribuir o nosso dinheiro. Se a gente paga imposto, como é que a gente vai construir o hospital? Como é que vamos construir uma... Então, tem que usar. O problema não é o dinheiro. O problema não é nem... Claro, porque no Brasil o imposto é muito alto. Tem que diminuir esses impostos. Eu, como vocês sabem, eu não sou contra imposto. Eu sou contra esses impostos abusivos. Eu acho que o imposto, as pessoas que são muito ricas devem pagar um pouco mais. As pessoas que são pobres não devem pagar nada. As pessoas que são classe média pagam um pouquinho. Assim deve ser o imposto. Agora, a gente paga o imposto, tem que ter um retorno. Cadê o retorno? O retorno tem que ser feito exatamente por esses deputados, senadores, que criam hospitais, escolas, ruas, etc. Só que no Brasil, o retorno vai para o bolso de muita gente. Então, esse que é o grande problema. Vamos lá. Pegam o seu dinheiro e distribuem para quem eles quiserem. Esta é a maior merda. O início da prostituição da política brasileira, o estopim, a raiz, está nas emendas parlamentares. Elas não deveriam existir. Deputados, senadores, deveriam, única e exclusivamente, fiscalizar e legislar e mais nada. Tá bom? E aí o STF também aciona o Pacheco, que é o capacho, e o Pacheco vai lá e derruba o decreto legislativo que melhoraria a condição das armas, das pessoas que querem ter armas, e do decreto de armas. Como é que fala? Enfraqueceria o decreto de armas do Lula, que basicamente acabou com a capacidade da população de se armar. E o pau está comendo. Só para você ter uma ideia, o que seria votado essa semana foi tudo cancelado. Treta feia. O STF foi para cima do Congresso achando que, como o Congresso Pacheco tem demonstrado que sempre se curva e coloca o rabinho entre as pernas, o Flávio Dino foi lá naquilo que é mais importante para os parlamentares, que é o dinheiro das emendas. Rapaz, saem os bichos revoltados de tudo que é lado. Não, peraí. Olha, a gente aceita você prender senhorinhas, a gente aceita você prender jornalistas, a gente aceita vocês destruírem a liberdade de expressão, a gente aceita vocês não darem transparência nas eleições, a gente aceita vocês intimidarem as pessoas com inquéritos ilegais, a gente aceita tudo. Mas não mexa no nosso dinheiro. É mais ou menos isso. A reação é não mexa no dinheiro do parlamentar. Pode roubar o povo, mas não rouba o meu dinheiro, não. E a treta, mas isso aí sempre foi, né, pessoal? Isso aí sempre foi, sempre foi assim. Por isso que eu digo que nós precisamos abrir nossa mente. Nós precisamos lutar pelo Brasil, nós precisamos lutar pela política, a gente precisa compartilhar os vídeos, nós precisamos ir às ruas fazer manifestação, nós precisamos votar. Tudo isso é verdade. mas nós precisamos também crescer individualmente. A gente precisa fazer exercício, a gente precisa comer bem, a gente precisa não estar estressado, a gente precisa entender que da mesma forma que eu luto pela política, eu tenho que lutar pelo meu crescimento individual. Eu tenho que fazer exercício todos os dias, eu tenho que me alimentar bem todos os dias, eu tenho que estar bem com a minha família, eu tenho que ser uma pessoa feliz. Então, nós temos que lutar desses dois lados. Não adianta você deixar de fazer exercício, deixar de comer bem, ficar todo estressado, querendo salvar o mundo através da internet, ou através da política, se você não se cuida. Então, as duas coisas têm que ser feitas. Eia, sinceramente, eu vou falar, de tudo que o STF fez até agora, nada deixou o Congresso tão revoltado quanto isso. E a minha parte aqui, eu tô achando, é ótimo. Eu tô achando, por mim, suspende as emendas permanentemente, não passa mais dinheiro pra deputado, mais senador, que eu te garanto que nas próximas eleições nós teremos uma leva muito mais, muito mais, vamos dizer, depurada de pessoas que realmente têm bandeiras políticas do que de gente que vai lá só pra roubar. Quer acabar com a corrupção? Tira as emendas. Mas como eles não vão tirar, eu sei que nunca vai sair isso daí. E é assim que eles compram os deputados. É engraçado, eles compram votos através de emendas. Se tira a impositiva, que é aquele dinheiro que ele é obrigado a receber, o deputado e o senador vai ficar únicamente dependendo do dinheiro do Lula. Nossa, aí o Lula vai ter controle absoluto. E essa foi a intenção do Flávio Dino quando ele tomou essa decisão. A intenção dele foi só essa. Controle absoluto. Como? Tira o dinheiro que é obrigatoriamente distribuído pros deputados e senadores e deixa apenas o Lula, o Lula, decidir quem vai receber. E quem que o Lula usou? Usou o capanga dele, Flávio Dino, que... Aí vem a melhor parte. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Que os próprios senadores votaram pra transformar em STF. Na sabatina, eles poderiam não ter votado no cara, decidiram votar no cara e agora estão sendo enrabados por ele. Faz o L, senadores. Faz o L. Né? Fazer o quê, meu amigo? Mas é aquela coisa, né? Por exemplo, o que não deveria existir era dinheiro na mão do governo Lula, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o budget, ele não é feito pelo governo federal. O governo federal não tem dinheiro. Não existe. o Biden nos Estados Unidos, ele não tem o dinheiro aonde ele passa para os deputados. Não existe isso. Isso não deveria existir. Não deveria existir dinheiro na mão do Lula. Isso não deveria existir. E eu já falei pra vocês que eu tenho a fórmula pra melhorar o Brasil e fazer o Brasil um país de primeiro mundo. É muito simples a fórmula. Por exemplo, todo deputado, todo senador, ele teria de usar hospital público. Quem é que tem o poder para fazer com que os hospitais públicos sejam bons? Deputados e senadores. Políticos. Todos eles. Prefeito, vereador. Todos eles. Você trabalha para o lado público? Sim. Então você usa o hospital público. Mas eu sou senador. Hospital público. Eu sou deputado. Hospital público. Porque se eles usassem o hospital público, eles iriam investir no hospital público e fazer o hospital público bom. você pega todos os políticos e colocam eles em transporte público. Por quê? Porque se esses senadores, esses deputados usassem transporte público, os transportes públicos não seriam essa bosta que é. O transporte público que esses deputados nunca usaram ou a última vez que eles usaram eles nem lembram, são uma porcaria porque eles não usam. Escolas públicas. Sim. todo filho de senador, de político, deveria usar escola pública. Ah, mas Fábio, não dá para um senador botar na escola pública porque a escola pública é muito ruim que ele melhore a escola pública. Se ele tem que colocar o filho na escola pública, certamente ele vai corrigir a escola pública. Então se nós fizéssemos isso, coisas básicas, simples, o Brasil seria um grande, um grande país hoje. estaria muito melhor do que é. Mas você acha que um político gostaria de ser político se você tirasse as mordomias dele? Vários países aí da Europa, os países que são sensacionais para você morar, são países que a posição política é voluntária. O cara não ganha dinheiro para ser político. O cara vai para o seu escritório de ônibus. Entendeu? O cara não ganha. é tudo por devoção, mano. É isso que eles fazem. Imagina no Brasil se nós criássemos deputado federal agora em diante vai ser uma questão voluntária. Vocês não vão receber dinheiro nenhum. Porra, mano, você imagina. Ninguém gostaria de ser mais deputado e assumir. Desses que estão aí não ia ficar um. Então é esse que é o negócio. Existe a fórmula. Só que o problema é que eles que estão ali estão no poder e querem o dinheiro. Por exemplo, o Gaia falou muito bem, gostei muito do vídeo, mas ele falou pouco do STF. Porque se tem as emendas entre os deputados e senadores, olha o que o STF levanta. Se eu não me engano, era mais de um bilhão. Acho que era mais de um bilhão. Acho que era um bilhão e trezentos. Uma coisa assim, um bilhão ponto, trinta. Uma coisa assim, absurda. o dinheiro que eles levantam. Então eles podem. Então a gente quer isso mesmo. Agora eu concordo com o Gustavo Gaia que essa briga aí ela é boa demais. Eu quero comer pipoca e eu quero que eles continuem brigando com o outro. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Hoje, às 15 horas, nós temos uma live no nosso outro canal. Olha aqui assim, se você reparar aqui, esse é o nome do canal. Olha ali, tá vendo aqui? Aqui embaixo. Tá vendo aqui? Fábio Tom é meu nome e ali tá o Canais Vida Gringa, é esse que tá aqui agora, ou Fábio Tom, é o outro canal. Você assiste todos os dias às 15 horas lá no nosso outro canal. Tá bom? Deus abençoe a todos. Terminando aqui agora, eu vou direcionar você pro vídeo que nós tivemos de manhã falando sobre o Lula largando a mão do Maduro. Se você já assistiu, pode sair fora. Se você não assistiu, assista agora. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas.